Hummm Não merece para recalhar Apague a luz Menor luz Di Di Polarudos Eu estou encolada Para que eu não me gera da imensão desta corteira É? Eu sem você Não tenho porquê Porquê Sem você nem sei Nem chorar Sustava sem luz Jardim sem luar Luar sem amor Amor Sem citar E eu Sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou Ninguém Que saudade Que saudade De ver nascer Nossa vida Querido Teus abraços Precisam dos meus Os meus braços Precisam dos teus Mas estou Mas estou Tanto Só cia Que tem os olhos Cansados de olhar Para o além Vem 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 Sem você Meu amor Eu não sou Ninguém Vem Que vontade de vencer nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Mas estou sozinha E tenho os olhos cansados de olhar para o meu Vem, vem A vida Amor Eu não sou Ninguém 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 Ninguém